No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como você fazer a sua primeira venda e melhor, como você vender mais de uma vez para o mesmo cliente utilizando o mesmo esforço. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos e nesse vídeo eu vou mostrar para você uma estratégia muito simples que traz resultados garantidos, mas que a maioria dos afiliados desconhece e por isso quebram cabeça para fazer a primeira venda, não conseguem e desistem logo nos primeiros três meses. Então aqui na telinha do meu computador eu vou mostrar para você através de um mapa mental a estratégia que você precisa usar imediatamente se você deseja fazer a sua primeira venda ou se você já faz vendas através da internet, como você pode vender com mais facilidade e como gerar muito mais resultado com menos esforço. Então vamos agora para a telinha do meu computador que eu vou mostrar para você o método certeiro, um método garantido que traz resultados comprovados e que você vai gostar bastante porque ele é muito fácil de ser implementado. Então vamos lá. Bom, estamos aqui dentro do mapa mental e você vai aprender agora na prática como fazer a sua primeira venda e como triplicar suas vendas sem precisar aumentar seus números de clientes. Isso é fantástico, não é? Nós sabemos que quem trabalha com tráfego pago, quando quer aumentar as vendas, mais vendas, lógico que precisa colocar mais dinheiro para gerar mais tráfego. Mais vendas significa mais tráfego vindo até as suas páginas. Mas através dessa estratégia, mesmo com uma pequena lista de e-mail, poucas pessoas chegando nas suas páginas de vendas, você vai conseguir aumentar as suas vendas com essa estratégia. Então vamos lá. Olha só. Nós trabalhamos com produtos digitais, nós vendemos produtos através da internet, através do marketing de afiliado, que é o marketing de indicação de relacionamento e nós ganhamos comissões. E existe basicamente três classes de produtos. Os produtos de alto ticket, os produtos de médio ticket e os produtos de baixos tickets. Os produtos de alto ticket são produtos que vão de R$ 997 a R$ 5.000. Tem produtos que chegam até a R$ 30.000. E os produtos de médio ticket são produtos de R$ 297 até basicamente R$ 500. Está na casa de produtos de médio ticket, pode chegar até R$ 700 também. Já os produtos de baixo ticket são produtos de R$ 7 até R$ 197, R$ 247. Então, o que é que acontece? Olha só. Quando você entra nesse mercado e você tenta vender um produto de alto ticket, se você não fez uma escolha certa do seu avatar, do seu público-alvo e do seu avatar, se você escolheu um público aleatório, vai ser muito, muito difícil mesmo você vender para esse público um produto de R$ 1.000, um produto de R$ 5.000. Então, é mais difícil de vender esse tipo de produto. Então, a maioria dos afiliados que entram nesse mercado e que olham para um produto de R$ 900 ou de R$ 1.000 que paga 50% de comissão, então eles ficam com os olhos brilhando. E eles pensam, nossa, se eu fazer uma única venda, eu já ganho R$ 500. Então, eles focam em vender esse produto de R$ 997, R$ 5.000, R$ 2.500. E é muito mais difícil de vender, primeiro, porque as pessoas são desconfiadas, segundo, elas não te conhecem ainda, terceiro, elas não confiam em você. Então, como elas vão? Meter a mão no bolso, puxar o cartão de crédito e comprar um produto de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 de uma pessoa que ela acabou de conhecer. Então, é muito mais difícil você vender um produto desse logo de cara de imediato. E aí, outros tentam vender logo um produto de R$ 297, R$ 500, porque é mais fácil de vender. Beleza? Então, digamos que vende um produto de R$ 297, eu vou arredondar para R$ 300, você ganha 50% de comissão, ou seja, você vai ganhar R$ 150. Então, um produto de R$ 300, lógico, que é muito mais fácil de vender. Um produto de R$ 500 é também mais fácil de vender. Principalmente se for um produto que tem uma página de venda de alta conversão, com poucas visitas, você consegue fazer vendas. Só que ainda existe um método muito mais fácil e mais rápido de você fazer a primeira venda. Não é você tentar vender logo esse produto, nem muito menos esse aqui. Embora esse aqui seja mais fácil de vender, você precisa focar em vender algo que é muito mais fácil de vender. E o muito mais fácil de vender é um produto de R$ 7 a R$ 197. Mas a estratégia que eu vou te mostrar aqui não é você chegar e pegar logo um produto de R$ 197, um produto de R$ 97, R$ 147 para vender de imediato. Não! O produto que você vai começar a vender a partir de hoje e você vai ver que mágica é... A mágica que vai acontecer quando você colocar essa estratégia em prata é que você vai ver que as suas vendas vão triplicarem com o mesmo número de clientes, com o mesmo número de tráfego que você costuma gerar para os seus links de afiliado. Olha só, um produto de R$ 7, você não vai ganhar quase nada de comissão, porque o produto é muito barato. Se o produtor oferecer 50% de comissão, mesmo assim você vai ganhar algo em torno de R$ 3, e isso é muito pouco. Então você não pode contar com essa comissão. Mas a mágica é a seguinte, um produto de R$ 7, é muito, muito, muito mais fácil de você vender. Por quê? Porque ele é muito barato. Então, essa estratégia é baseada em você transformar visitantes em compradores, para depois esses compradores se transformarem em clientes. Você concorda comigo que é mais fácil você vender um outro produto para uma pessoa que já comprou de você algo, do que para uma pessoa que nunca comprou absolutamente nada de você? Existe um estudo de caso que diz o seguinte, um lead, uma pessoa que já deu o e-mail para você na sua página de captura, ela vale por cerca de 20 a 25 pessoas que chegam nas suas páginas e que ainda não te deram o e-mail. Mas uma pessoa que já comprou de você, essa pessoa vale por cerca de 100 visitantes que chegam na sua página e cerca de 25 leaders que já te deram o e-mail. Porque a pessoa que já comprou de você, ela já meteu a mão no bolso, ela já pagou, então ela já teve uma primeira experiência. E se você vende um produto de R$ 7, mas um produto de qualidade que agrega valor à vida dessa pessoa, é muito mais fácil de você vender o segundo produto para ela. Então essa é a estratégia que eu quero que você comece a utilizar a partir de hoje, mas existem alguns requisitos que você precisa entender e que você precisa filtrar antes de você colocar essa estratégia em prática. Se você colocar da forma errada, você não vai ter resultado, mas o produtor vai ter resultado e você não. Então vamos lá para os requisitos. Olha só, a estratégia que a maioria dos afiliados utilizam, essa que eu já desenhei, eles geram tráfego e tentam vender o produto mais caro para ganhar uma comissão mais alta. E eles acabam vendendo pouco ou não vendendo nada. Eles geram tráfego e tentam vender o produto de ticket médio para ganhar uma comissão mais alta. Vende um pouco mais ou não vende. Então isso aqui que eu estou descrevendo é exatamente aqui. O primeiro ele tenta vender esse produto aqui, talvez venda, talvez não, é mais provável que não venda. O segundo ele vai tentar vender esse aqui para ganhar uma comissão mais alta porque é mais fácil de vender e vender um pouco mais ou não vende. Mas a minha recomendação para você é aplicar a partir de hoje essa estratégia. Escolher um produto que tenha um mix de produtos. Ou seja, você vai escolher um produtor que ele tenha vários produtos. Produtos de vários valores. Como por exemplo, produtos de R$ 7 a R$ 197, produto de R$ 297 a R$ 500 e produtos de R$ 997 a R$ 5.000. Se o produtor não tiver um produto de R$ 1.000 ou R$ 5.000, beleza. Mesmo assim você vai ganhar várias comissões com produtos de R$ 7 até R$ 500. Então olha só, você vai se afiliar a todos os produtos desse produtor que tem um mix de produtos com produtos de R$ 7, produto de R$ 27, produto de R$ 47, R$ 97, R$ 147, R$ 197, R$ 297, R$ 500. Se afilia a todos os produtos dele e veja se o produtor utiliza o Hot Lead para você não perder comissões. Então olha só, você vai começar promovendo o produto de R$ 7 e você não vai ganhar quase nada com isso. Só que você vai fazer a primeira venda muito rápido, muito fácil. Então quando você faz a primeira venda, o que acontece? O que acontece? Essa pessoa, ela entrou no funil do produtor. E aí, agora o que é que vai acontecer? A segunda venda, da segunda venda em diante, fica por parte do produtor. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a pessoa já comprou o produto de R$ 7 e o produtor tem um mix de produto. Então essa pessoa entra em um funil de vendas e o produtor vai trabalhar campanhas de e-mail marketing e vai converter. Produto de R$ 27,00, produto de R$ 47,00, produto de R$ 79,00, produtos de R$ 97,00, R$ 147,00, R$ 197,00, R$ 297,00, R$ 500,00. E você vai ganhar comissões de todas essas vendas que o produtor vai realizar por você ter gerado um líder que se transformou em um comprador, que se transformou em cliente, cliente satisfeito e que comprou uma, duas, três, quatro vezes. Agora imagine o seguinte, se você era acostumado a fazer 10 vendas ao mês ou por semana ou 20 vendas, 30 vendas para clientes separados. Por quê? Porque você promovia um produto de R$ 297,00 e o produtor não tinha um mix de produto. Ele não tinha o segundo produto para vender para esse cliente. Ele não tinha o terceiro produto para vender para esse cliente. Ele não tinha o quarto produto para vender para esse cliente. Então o que era que ele fazia? Ele vendia um único produto e você ganhava uma única comissão. Para você ganhar uma outra comissão, você tinha que indicar um outro comprador. E depois um outro e um outro. Mas o produtor que tem um mix de produto, você vai vender vários produtos para o mesmo cliente. Então é exatamente isso que você precisa fazer a partir de hoje. Então olha só. E você ganhará comissões de todos os produtos. E o detalhe, como eu já disse, o produtor precisa usar Hot Leads para você não perder comissões. Quando o produtor utiliza Hot Leads, cada visitante que você manda para a página dele, para a página de captura e você pode mandar sem medo para a página de captura, se ele utilizar Hot Leads. Porque esse lead vai ficar marcado lá como um líder que pertence a você. Então todos os produtos que o produtor promover e vender, você vai ganhar a sua comissão. Então vamos lá. Quem compra, entra no funil de vendas do produtor. Beleza. Aí o que é que você tem que fazer? Você precisa entrar em contato com o produtor e dizer a ele, olha, eu preciso que você me forneça os e-mails das pessoas que compraram o produto através da minha indicação. E o produtor vai fornecer tranquilamente. E você pode até dizer, olha, eu disse que ia dar um bônus para quem comprasse através da minha indicação. Então eu preciso do e-mail das pessoas para eu poder enviar o bônus para ela. E ele vai te dar e ele vai poder promover para essas pessoas vários produtos. Todos esses produtos aqui. E você ainda vai ter essa pessoa na sua base de cliente. E quando você quiser promover um outro produto e quiser dar um bônus para quem comprar através de você, você tem mais essa opção de vender um outro produto. Como por exemplo, digamos que aqui o produtor ele venda apenas produtos, treinamentos, cursos online, e-books, mas ele não vende um plugin, ele não vende um tema. Então quando você pede o e-mail dessas pessoas que já compraram um produto através da sua indicação e você sobe para o seu autoresponde, para a sua base, para a sua lista, você pode promover para essa pessoa produtos complementares. Pessoas que estão ingressando agora no marketing de afiliado e que compram um curso, elas irão precisar comprar o quê? Um tema para o blog. Elas irão precisar comprar o quê? Talvez um plugin de captura para o blog. Elas irão precisar, o quê? Contratar um serviço de autoresponde. E você pode indicar para essas pessoas que fazem parte da sua lista de clientes, produtos como templates, plugins. Você pode indicar para elas autoresponde, como Lead Lovers e Weaver, onde você se afilia e você ganha comissões. Então você vai ganhar várias comissões em cima de um mesmo cliente. Então, você vai fazer a sua venda rapidamente, porque você vai começar a promover um produto de baixo ticket, de R$ 7,00. Praticamente, você não vai ganhar nada nessa primeira venda. Mas o cliente entra no funil do produtor e ele também vai para a sua lista de clientes, que o produtor vai te fornecer. E aí, o produtor vai trabalhar uma sequência de e-mail marketing e vai converter o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto produto e você vai ganhar comissões em cima de todos esses produtos. Bom, tudo que eu estou mostrando para você aqui é exatamente o que eu ensino dentro do meu treinamento Faculdade do Dinheiro que será lançado agora no próximo mês de maio. Ou seja, se você deseja aprender na prata, aqui eu já te mostrei todo o conceito, você pode pegar isso aqui e já começar a aplicar. Mas, dentro do Faculdade do Dinheiro, eu vou te mostrar o passo a passo. Eu vou te ensinar como você criar suas páginas de captura, como você vender o primeiro produto de R$ 7,00, como vender o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Vou te mostrar como criar funil de vendas, como trabalhar com sequências de e-mail marketing. Sabe esses clientes que compraram e que você pegou e colocou na sua lista? Eu vou te ensinar a como vender muito mais para esses clientes através de sequências de e-mails, de campanhas. Vou te mostrar como você fazer vários tipos de campanhas de e-mail marketing. Campanha de aquisição, como você criar uma campanha de ativação, como você fazer um reset de atenção e como você ganhar muito mais dinheiro vendendo para pequenas listas de e-mail. Mesmo que você esteja começando agora, se você ainda não tem uma lista, se você ainda não tem um blog, eu vou te ensinar a criar tudo isso dentro do treinamento Faculdade do Dinheiro. Eu vou transformar você em um expert, em um especialista em vendas online. E tudo o que eu estou falando aqui nesse vídeo, isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Lá dentro do treinamento Faculdade do Dinheiro tem um oceano de estratégias e técnicas para você utilizar e você fazer centenas, milhares de vendas como afiliado. E depois, como você se tornar um produtor, você criar os seus próprios produtos e vender os seus próprios produtos. Inclusive, tem um bônus fantástico que eu vou dar para quem entrar nessa terceira turma do Faculdade do Dinheiro, que é chamado de Clube de Criação de Produtos em Sete Dias. Esse treinamento é baseado em seis módulos. Dentro desses seis módulos, tem mais de 40 vídeos onde eu ensino o passo a passo de como você criar o seu primeiro produto digital no formato de e-book dentro de sete dias, como você criar os gráficos profissionais para o seu produto, como você subir para a plataforma Hotmart, como criar sua página de vendas e como você se tornar uma autoridade rapidamente. Então, tudo isso você vai aprender dentro do Faculdade do Dinheiro 3.0. E o detalhe é que por baixo desse vídeo vai ter uma página de cadastro. Quem se cadastrar nessa página, na pré-venda, vai poder entrar na Faculdade do Dinheiro 3.0, pagando um valor bem abaixo do valor que será vendido no dia do lançamento. Então, se você gostou dessa aula, se você quer ingressar nesse mercado, se você já trabalha nesse mercado, mas não tem resultado, você quer aprender na prática comigo, eu vou te mostrar todos os detalhes de como você construir um negócio lucrativo através da internet. Então, por baixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Clica nesse link e você vai ser levado até o meu blog. Lá tem uma página, você precisa se cadastrar para entrar em uma lista de espera onde você vai poder participar do treinamento Faculdade do Dinheiro 3.0 com o valor promocional bem abaixo do valor que será vendido no dia do lançamento. Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aqui no blog, deixe o seu joinha, deixe um comentário, um forte abraço e nos vemos lá dentro do Faculdade do Dinheiro 3.0. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Aqui é o Jordão Félix, empreendedor digital. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma pessoa muito especial, uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Se você busca empreender online, se você busca trabalhar através da internet, essa pessoa realmente pode pegar na sua mão e te ajudar a conquistar patamares inacreditáveis, resultados inacreditáveis, como aconteceu comigo. Eu tô falando de quem? Tô falando do Moisés Santos, cara. A minha gratidão pelo Moisés Santos é algo realmente extraordinário. Por quê? Porque eu me lembro como se fosse hoje, em 2012, quando eu tava iniciando, eu tava iniciando da forma mais errada possível, seguindo um monte de gente na internet, e a partir do momento que eu conheci o Moisés Santos, ele me falou o que eu tava fazendo de errado, a gente conversou, a gente bateu um papo várias vezes. Eu até critiquei na época o Moisés Santos, falei que ele tava errado, porque eu não tinha o mindset correto, eu não tinha a visão que o Moisés tinha naquela época, naquela época ele já tinha uma visão de águia, né? E o que aconteceu foi o seguinte, ele falou, Moisés Santos, olha, tudo que você tá fazendo, cara, desculpa falar, mas tá errado, cara. Se você realmente quer conquistar patamares inacreditáveis, se você quer se tornar um empreendedor digital de sucesso nos próximos anos, você precisa mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir e fazer isso que eu tô te explicando. Cara, aí na época eu até ignorei, até achei ruim, recramei com ele, ele sabe disso, né? Só que aí, como eu fazia as mesmas coisas e tinha os mesmos resultados, eu pensei assim, cara, vou começar a fazer o que o Moisés tá falando, mesmo sem acreditar muito. E quando eu comecei a fazer, cara, aí minha vida simplesmente transformou. Se transformou de água pra vinho, né? Eu comecei a gerar meus primeiros resultados, né? Eu comecei a agradecer ele, comecei a fazer uma amizade com ele, comecei a seguir mais o trabalho dele, entender como a coisa realmente funciona dentro da internet, dentro do marco digital. Cara, e passo a passo eu fui construindo o meu negócio digital, construindo a minha empresa do zero, e hoje, graças a Deus e ao Moisés, eu sou um empreendedor de sucesso, né? E recomendo 100%, se você, eu não sei se o Moisés tá lançando um produto agora, não sei se ele tá lançando uma consultoria agora, mas independente do que seja, produto, serviço, consultoria, cara, se você realmente quiser sair do ponto A e ir por ponto B, cara, você precisa seguir, acompanhar, e passo a passo o que o Moisés Santos, recomendo o que o Moisés Santos indica. Ele é um dos melhores personagens que eu conheço, é o cara que eu tenho a gratidão pelo resto da minha vida, né? Não importa se daqui a alguns anos eu me tornar, sei lá, um Bill Gates da vida, ganhar bilhões, eu sempre serei grato a Moisés, porque foi o Moisés que viu o potencial que eu tinha e falou, Jordão, você é capaz, faz isso, isso e isso que você consegue. E realmente, eu tive a minha vida transformada, eu deixei de ser um vigilante, um cara que passava muita necessidade, muita dificuldade com família, com filhos, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida estável, uma vida feliz, uma vida resolvida, graças a Deus e, segundo lugar, ao Moisés Santos, que me ensinou passo a passo o que eu precisava fazer para me tornar um empreendedor de sucesso. Então, segue esse cara, cola nesse cara e aprende com esse cara aí, que ele tem muito a te ensinar e te ajudar a conquistar patamares inacreditáveis, beleza? Então, isso aí é meu depoimento para o Moisés Santos. Moisés, muito obrigado, cara, você vai fazer parte da minha vida pelo resto da minha vida. Nunca mais eu vou te esquecer, nunca mais. Por onde eu for, por onde eu andar, eu sempre falo, eu tenho esse prazer de reconhecer você como uma das principais pessoas que... como é que eu vou colocar? Uma das principais pessoas responsáveis pelo meu sucesso. Falou, meu amigo? Muito obrigado, um abraço e até lá. Um abraço e até lá.